O policial que estava de folga conseguiu evitar um assalto num supermercado. De acordo com testemunhas, três suspeitos invadiram o estabelecimento. Bora ver. Era por volta de nove e meia da noite quando os suspeitos chegaram nessa Paraty de cor branca. A placa MOK 6479 de João Pessoa. A gente percebe que eles colocaram um adesivo aqui e também tentaram pintar de preto algumas letras para enganar. Olha só, aqui a gente percebe as marcas de tudo que aconteceu. Três suspeitos estavam dentro do carro. Um deles já desceu aqui armado. E eles iriam tentar assaltar este supermercado que fica aqui no bairro do José Américo. Só que eles não contavam que um policial de folga estava no momento em que o suspeito desceu armado. Daí então houve uma troca de tiros. A gente percebe mais uma vez? Olha só, Marcos. Mostra aqui. Tem nesse vidro aqui da porta de trás. Aqui também da porta da frente tem mais um buraco aí de bala. No portão, aqui olha só, no portão aqui do supermercado também algumas marcas de tiros. Pois é, após essa intensa troca de tiros aqui que aconteceu entre o policial de folga e os três assaltantes, supostos assaltantes, eles fugiram a pé, seguiram aqui pelo bairro do José Américo. As imagens das câmeras de segurança aqui do supermercado devem ajudar na identificação desses três assaltantes que fugiram armados. Apesar da intensa troca de tiros, ninguém se feriu aqui no local. Olha aí, pelas imagens, me parece que os criminosos já chegaram aí nesse supermercado, que fica lá no bairro do José Américo, atirando, porque as pessoas que estão ali na frente do supermercado, que aparecem nas imagens, elas já se abaixam imediatamente. Só que os assaltantes não contavam, não esperavam que lá dentro do supermercado tinha um policial. E aí esse policial acabou revidando os tiros, revidando o ataque e os bandidos fugiram a pé. Olha aí o momento que o carro chega. As pessoas se abaixam instantaneamente, se jogam mesmo no chão. E acontece a troca de tiros. Eles estavam armados também com faca, ó. Tinham outros objetos dentro do carro. Eles estavam tentando cobrir a placa. Eles planejaram, de certa forma, aí esse ataque que deu errado nesse supermercado que fica no bairro do José Américo. Tem a hora aí, 9h23 da noite, 9h26 da noite, aconteceu essa tentativa de assalto lá no José Américo. Já o domingo foi bem movimentado, viu a repórter Vanessa Braz?